Eu não vi isso porque... Vai no limão e se sentiu Me somou? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Grava uma foto Grava uma foto Grava uma ambulância Vamos, vamos, vamos Vamos, todos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vocês vão matar Le Inside Olha, de alta Tool Nude Ele Ai vem, ai vem vem! Todos são apetados agora! E eu quero o look mais feliz! Eu vou agarrar os chichinhos! Ele pegou o chichinho! Quem? Ele pegou o chichinho! Sim? E aí